Música Dom Pedro que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo anunciou as margens do Riacho Ipiranga em São Paulo no dia 7 de setembro de 1822 Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos De hoje em diante, nossas relações estão quebradas Nenhum laço nos une mais Estamos separados de Portugal Puxando a espada, gritou independência ou morte Um dos mais importantes eventos da nossa história O grito de independência marcou o fim do domínio da coroa portuguesa sobre o território brasileiro Uma parte do passado que este aluno de 77 anos, que tem o mesmo nome do príncipe regente, não sabia Dia 7 de setembro eu não sabia Sabia que era dia 7 de setembro Mas não conhecia dia 7 de setembro, sabia que era dia 7 de setembro, pronto História que para a colega de sala de Pedro ajuda a construir o espírito patriota Vendo uma história linda como essa, de força e garra Eu acredito, se todos, a partir de, eu falo por mim, a partir de hoje que eu passei a conhecer melhor Eu acredito, se alguém, ou seja, se os outros tiverem a mesma mentalidade que eu estou tendo ao conhecer Com certeza isso vai mudar E vamos juntos, né, a fazer um Brasil melhor Mas construir esse sentimento de nação foi um processo lento na história Teve início no fim do império Um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música É uma ideia que começa a se construir a partir daí A gente aprendeu a se ver como um povo miscigenado e com isso marcar uma diferença em relação aos outros Os outros não são, nós somos, né Então, são essas ideias que vão se juntando para construir esses elementos mais gerais Que vão compor a identidade brasileira Quem disse que patriotismo e amor aos símbolos nacionais não podem ser aprendidos através da dança e da arte? Por aqui, a matéria é coisa séria E o resultado do envolvimento de professor e alunas vai ser mostrado no desfile de 7 de setembro Há 19 anos, essa professora prepara alunos para o evento Cada movimento que você faz é como se você estivesse representando ou crescendo junto com o Brasil Você traz do lúdico aquela coisa mais real Este ano, a música escolhida foi o hino da independência Sara, estudante do primeiro ano do ensino médio, vai desfilar pela terceira vez É uma emoção totalmente diferente Lá, a gente chega e a gente escuta todo mundo da plateia Quando a gente entra para dançar É super gratificante todas aquelas pessoas olhando a gente esperando o nosso melhor, né Música 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 Amém.